Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu vou estar ensinando como vocês baixarem Metal Slug 3 para o seu Android E bom, hoje, antes de começar o tutorial eu quero que você venha aqui em configurações do seu dispositivo Configurar, vem na opção Segurança e vem nessa opção aqui Fontes Desconhecidas Se ela estiver marcada tudo bem, se ela estiver desmarcada você vai marcar Após isso você vai entrar no seu gerenciador de arquivos, que tem a capacidade de extrair arquivos Então tá, quando você entrar e baixar aí, você vem aqui na pasta Download Aí vai ter Metal Slug 3B M4VN Tutoros Aí você vai apertar e segurar em cima Vai apertar aqui embaixo em mais Extrair, para e vai dar um ok Aí você espera terminar a extração do arquivo, beleza? É bem rapidinho como vocês estão vendo Beleza, aí vai criar essa pasta, você vai apertar nela Depois vai ter outra pasta com o mesmo nome, aí você aperta Aí vai ter aqui APK e Data Bom, você já pode instalar APK, então você aperta aqui na pasta APK Aperta aqui Metal Slug 3B M4VN Tutoros Você aperta, coloca aqui em Instalar E coloca em Instalar Aí você espera terminar de instalar aí, beleza? É bem rapidão mesmo Beleza galera, depois de ter instalado, você aperta aqui em Concluído Beleza, agora você vem aqui na pasta Data Data, aí você aperta aqui em cima desse arquivo aqui Android, Data e pronto Aí você dá um ok Aí vai mover E pronto Simplesmente isso Agora você já pode jogar o seu jogo, né? Eu vou estar postando vídeo aqui para mim fazer uma gameplay rápida do jogo Para vocês verem que está pegando Beleza aí galera, agora eu vou até baixar o volume aqui, né? Que eu não sei se o jogo vai me... Vou até baixar tudo aqui para não chegar mensagem, né? Tá, aí aqui Top Start Aí aqui tem a opção Multiplayer e My Mission Aí vamos apertar aqui Beleza, aí aqui eu vou colocar Arcade mesmo É... vai no Medium mesmo, né? Não E aqui os botão aqui, né? Tá Vamos aqui, eu vou escolher... Vou escolher esse personagem aqui, né? E beleza Pronto A gente já nasce aqui com os nossos paraquedas, né? No Top E vamos aí, vamos lá Aí aqui... Bom Aqui você está com... Deixa eu ver aqui lá Aqui você... No C você está com a bomba No B você pula E no A você atira Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like no vídeo e se inscreve E no Tchau No Tchau E no Tchau E no Tchau Obrigado.